Música Gêneros, sexualidades e comunicação. Estes foram os temas de uma aula aberta promovida pelo Laboratório de Relações Públicas da UFSM. Quatro estudantes de doutorado em comunicação dialogaram sobre temáticas que, pouco a pouco, vão ganhando espaço dentro da academia. O grupo se constituiu no ano passado. A gente fez a primeira edição de um curso de extensão chamado Gêneros, Sexualidades e Comunicação, que aconteceu lá na URGS, na Federal do Rio Grande do Sul, porque somos todos alunos de doutorado. Temos também uma professora já doutora que está fazendo pós-doc, mas todo mundo da área da comunicação que estuda essas interseccionalidades com o gênero. Aí, percebendo que institucionalmente a gente não tem na universidade disciplinas e nem espaços para discutir esse tipo de temática, infelizmente, a gente não tem no currículo da comunicação o espaço para falar sobre essas questões. E percebendo o interesse também dos estudantes em falar e discutir isso nos seus projetos finais, nos seus TCCs, a gente acabou tendo a ideia de fazer esse curso de extensão, um piloto, no ano passado, para ver como ia ser. Para que ocorram discussões sobre gêneros e sexualidades na comunicação, é preciso conquistar espaço dentro da academia. Além disso, tentar compreender como a mídia trata desses assuntos. Esses são apenas alguns dos desafios que os novos pesquisadores e pesquisadoras encontram. Sempre quando eu olho para essas políticas de representação na mídia, eu penso que essas políticas de representação não são um mero espelho da realidade, mas que, na verdade, elas constituem a nossa realidade, são discursos constitutivos da nossa realidade e que, em certa medida, como tecnologias, também constituem o nosso sexo gênero. Então, constituem também esses estereótipos. E o estereótipo nada mais é do que essa castração da diferença e, ao mesmo tempo, essa repetição dessa castração. O que acontece é que esse estereótipo nos impede de reconhecer esse sujeito como um sujeito plural, porque eu reduzo esse sujeito à sua marca da diferença. Reduz, então, o negro ao estereótipo de como ele foi marginalizado ao longo da história, reproduz o estereótipo do gay, da lésbica, da mulher. O que acontece é que a gente castra essa diferença, castra as diferenças do sujeito e colocamos eles nos lugares marginalizados historicamente. O curso de extensão gêneros, sexualidades e comunicação vai ter edições nas Universidades Federais do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina e, em breve, poderá ser oferecido na UFSN. Música 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 Música